Nova Friburgo amanhece com a operação da Polícia Federal na Secretaria de Saúde. Esterilização. Esse foi o nome dado à operação realizada hoje de manhã pela Polícia Federal em frente à Prefeitura de Nova Friburgo. O motivo foi a denúncia do Ministério Público Federal de superfaturamento na Secretaria de Saúde do município. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois afastamentos compulsórios do cargo. O da Secretária Municipal de Saúde, Suzane Oliveira de Menezes, e o da Subsecretária Executiva, Michele Silvares Duarte de Oliveira. A ação da Polícia Federal começou bem cedo nas residências das suspeitas e seguiram logo para a sede da Secretaria. Os mandados de condução coercitiva chegaram a ser expedidos, mas perderam o efeito em função da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que proíbe a prática em todo o país. Nossa equipe acompanhou o trabalho da Polícia Federal nas primeiras horas da manhã. Entramos em contato com o presidente da Comissão Municipal de Saúde, o vereador Wellington Moreira, que nos atendeu com exclusividade. Eu, o vereador Pierre e o vereador Zezinho, nós recebemos denúncia de funcionários, médicos e outras pessoas lá e fomos ao Hospital Raul Sertã. Chegando lá tinha realmente um descarregamento, estavam descarregando materiais de hospital, ou seja, remédios e não tinha nota fiscal. Então partimos para o Ministério Público, o Ministério Público mandou o GAP, o Grupo de Apoio ao Hospital Raul Sertã e lá apareceu a nota. Mas só que essa nota, ela estava com o nome da UNIR, ou seja, a OS da UPA. Nesse momento a gente começou a ver que tinha coisa errada. Depois eles falaram que era um empréstimo, o que não foi. No segundo momento falaram que era uma doação, o que não aconteceu. O MPF e a Polícia Federal investigam fraudes em contratos com a empresa Bioxi, Serviços de Esterilização, para o fornecimento de serviços ao Hospital Maternidade e para o Hospital Raul Sertã. Uma forma de reagir é sucateando o serviço público, seja na não compra de medicamentos, seja na mudança de padrões de medicação assim, sem um critério básico, seja em contratos emergenciais totalmente inadmissíveis, como foi o caso da CME, da Central de Materialização do Hospital Raul Sertã e da Maternidade, que não tinha problema nenhum, para gerar um contrato de 780 mil reais. Só este ano, o governo sofreu três alterações no secretariado. A enfermeira Suzane Menezes assumiu a pasta em março, após ser cedida pelo governo do Rio de Janeiro. As investigadas foram levadas à Delegacia da Polícia Federal em Macaé para prestar depoimento. Esta não é a primeira vez que funcionários da saúde são detidos. Em julho deste ano, a Justiça Federal proferiu sentença a sete pessoas por superfaturamento e fraudes em licitações. Em nota, a Prefeitura informa que nesta manhã recebeu o comunicado da Justiça Federal sobre a suspensão do exercício das funções de secretária e subsecretária de saúde e que já está adotando as providências administrativas para cumprir. Informa ainda que todas as determinações ou solicitações de informação e documentos foram prontamente atendidas. O município esclarece que não ocorreu condução coercitiva das servidoras, que atenderam a convocação da Justiça para prestar todos os esclarecimentos que se fizeram necessários. Então, vamos lá.